A jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu Vem jardineira, vem meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a camélia que morreu Oi meus amores, banda alto padrão, eles voltaram Mas fizeram tanto sucesso no sábado nesse programa, foi tão gostoso Que eu falei, eu tenho que chamar eles de novo pra voltar Que bom, que bom, a gente vem com o maior prazer Mesmo cansado e estenuado, mas a gente vem com o maior prazer Daqui a pouco eu quero saber como é que foi essa festa lá em Sertanópolis Você vai me contar tudo Pra você e todos os amigos do Vermais, vamos contar como é que foi direitinho Eba! É, Eduardo! Diga, Fernandinha! Você está cansado ou não? Eu estou um pouquinho Você gosta de bolinho de linguiça? Só de um lado Por quê? Do lado de dentro da barriga Gostei Eu também gosto assim, viu? O lado de dentro da barriga Por que as coisas mais gordinhas, engorduradas, são mais gostosas, né? É, exatamente pela própria gordura Por que a vida é assim, né? É que sempre tudo que é mais gordinho é mais gostoso Ô, figura! Ó, então eu vou... Você vai conferir comigo agora um passo a passo de uma receitinha de bolinho de linguiça Você vai amar? Eu nunca fui muito bom de cozinha, mas aprendendo aqui eu tenho certeza que eu consigo fazer Qualquer coisa você já anota aí no bloco de notas do celular e pede para a patroa fazer depois Com certeza Vamos mandar um beijo para a patroa, né? Margarete, beijo grande, obrigado A Márcia, minha cunhada, que é a esposa do Alexandre, um beijo grande Minha filha Lúmina, meu filho Júnior Beijo para a Mariana Para a Mariana, verdade Mariana é minha prima E principalmente, Fernando, um beijo para a minha neta, que é a coisa mais linda do mundo, né? A Isabela, um beijo grande, tá bom? Amandinha, um beijo para você também Vovô Babão, aqui tem um pai Babão também mandando beijo para a Amanda Que eu estou escutando Milena também, meus filhos Um beijo comigo e aí para a Milena As filhas O Genro, né? A família, um beijo para a minha mãe, meu pai para você O Genro Felipe, a Nora Larissa Vamos lá, é? A família é grande Beijo para a família inteira O Alexandre aqui, da Banda Alto Padrão Falou que a mulher fez esse moreno iluminado aí Ficou top, né, Alexandre? Ficou massa Ficou legal demais Já até tirei o sapato já, viu, Edward? Também, o tanto que pulou, cansou, né? Eu estou cansada Eu vou para o intervalo rapidinho Daqui a pouquinho vocês vão aprender a fazer uma agenda personalizada Mas antes, vamos sambar mais um pouquinho Porque hoje é terça-feira de carnaval, gente Banda Alto Padrão Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Dá chupeta Dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração, pega a mamadeira e entra no cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem atenção Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Quanto riso, oh, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão O Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano, foi no carnaval que passou Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor A mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval Que delícia! Que delícia, banda alto, padrão, gente, tô cansada, viu? Cansa, né? Cansa, imagina depois de todas as noites cantando, a noite inteira, 5 horas sem parar Quero saber disso daqui a pouco Meus amores, que tal mais um pouquinho de banda alto, padrão? Eu já tô aqui, ó, no clima, nem quero mais por sandália, tá tudo certo, viu, Edward? Eu vou pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta Se você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Se você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Tá rolando, ó, gente, tá rolando uma briga entre irmãos aqui, nesse programa Briga no bom sentido, né? Ele falou assim, ó, o Alexandre falou assim, porque eles são irmãos, tá, gente? Quem não assistiu no sábado, ó, o Alexandre e o Edward são irmãos Ele falou assim, ô, gordinho, você dá licença aí pra eu aparecer no vídeo Porque ele tava assim, ó O cara fica na minha frente, bicho, ó lá, ele fica na minha frente Sempre foi assim Sempre foi assim Ele sempre saindo na sua frente, né? Você tem que ver o seguinte, quando eu vou cantar uma música, ele tá lá, ele tem que tá lá A música é só minha, mas ele tem que tá lá É verdade isso, Edward? É, só pra conferir É, é, é um amor de irmão mais velho, né, gente? Exatamente, tô protegendo Exatamente, ô, Alexandre, você está sendo injusto, Alexandre Muito, muito É, bastante Quase que eu arrependo, mas agora não Me conta como é que foi esse carnaval de Martinhas lá em Sertanópolis, Edward Em primeiro lugar, preciso agradecer demais a você, a todos os teus telespectadores Porque assim, a repercussão foi fantástica, a gente teve muita gente lá no sábado A gente festou bastante Que gostoso A gente teve, assim, muito prazer em poder receber todo mundo lá no Sertanópolis Country Club Que foi uma noite maravilhosa Ontem também, fantástico, a gente teve lá muita gente Enfim, foi resultado assim, mil por cento, graças a Deus Matinê, muita criança Muita criançada, nossa, criançada se divertiu demais lá, foi muito bom mesmo Graças a Deus Queria agradecer imensamente a você Obrigada, a gente que agradece aqui, vieram duas vezes Adorei a participação de vocês E toda vez que quiser, a gente vem, tá? Pode ficar tranquila, que nem a coisa de festa Não precisa ser carnaval, né? Não, não, qualquer dia Em terra de sogra, sabe assim? Qualquer coisa, aniversário de cidade Em terra de sogra foi bom, né? Foi bom, foi bom demais Agora, e os projetos da banda Alto Padrão pra esse ano, pro ano que vem? A gente continua atuando sempre na área de casamentos, formaturas E eventos empresariais e temáticos, tá? Mas pra qualquer tipo de evento, você pode chamar a banda Alto Padrão Pode ligar no 3066-0350 Tem um WhatsApp ali também E o 996-78-7791 Pra qualquer evento que você queira Independentemente do tamanho do evento, tá? Porque a gente tem várias formações A gente tem a parte da escola de samba Que a gente tem os músicos pra cerimônia A banda, efetivamente, pro baile O DJ, que é o Junior Franco, meu filho E também toda a parte de estrutura, tá? Iluminação, sonorização, painel de LED Enfim, o que você precisar pro seu evento Nos consulte, estaremos lá pra te atender Com muito prazer E tem o detalhe da esposa que decora Isso, exatamente Você não esquece de falar isso? Não, eu não posso esquecer Falou do filho, falou de tudo Não falou da Margareth Ela faz assessoria Ela faz assessoria E a gente pode também prestar essa assessoria pra você Que é noiva, que é formando Enfim, nós fazemos isso também Toda essa parte Obrigada, viu, querido Obrigada a vocês todos, meninos Muito obrigado Fã, quero ver mais vocês aqui no programa Muito, vai ver consulta Com certeza Com certeza Eu só queria pedir um espaço pra você Pra agradecer também Principalmente ao povo lá de Sertanópolis Ao público que lá compareceu As pessoas que acreditaram no projeto Desde o ano passado E que reforçaram esse ano Queria agradecer de coração Toda a população de Sertanópolis e região Que esteve lá nos prestigiando Muito obrigado de coração a todos vocês E ano que vem a gente tá lá de novo Ano que vem a gente tá lá de novo Se Deus quiser Então se você não foi esse ano Ano que vem ainda dá tempo, né? Obrigado, viu, Fernanda? De coração, um beijão, viu? Muito obrigado Conte com a gente sempre Obrigada Vocês também E eu vou encerrando por aqui Vocês ficam com esse carnaval maravilhoso Um bom carnaval Uma boa terça-feira de carnaval pra vocês Vejo vocês amanhã às 2h15 da tarde, hein? Beijo Fica com Deus Até amanhã Mais que calor Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alá, 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 meu bom alá Mande água pra iô, mande água pra iá Alá, meu bom alá Alá, alá, ô, 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 ô Mas que calor Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Mas que calor Viemos do Egito E muitas vezes Nós tivemos que rezar Alá, alá, alá meu bom Alá Mando e água na praia Mando e água Obrigado por assistir.